Você aí de casa sabe o que são as criptomoedas ou bitcoin? Não? Basicamente é um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para verificar e confirmar transações. Legal, né, Vitor? Pois é, Nath. Muitas pessoas defendem a praticidade da moeda e outras acham que não são tão seguras assim. E é claro que a nossa repórter Thay Fabrisa, poderia ser outra pessoa, tinha que aprontar alguma coisa hoje aqui nesse programa, né, Nath? Ela foi conferir, foi nas ruas para ver se a galera está por dentro do assunto. É o quadro Diz Aí. Bora acompanhar. Fala, antenados! Hoje eu estou aqui no centro e eu quero saber de você aí de casa. Você já ouviu falar em criptomoedas? Já utilizou alguma vez bitcoin? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A gente veio aqui hoje no centro de Teresina saber se o pessoal está por dentro desse assunto. Então vem comigo! Com licença, eu posso sentar aqui do seu lado? Se por acaso uma pessoa chegasse para o senhor e falasse que seu filho se tornou usuário, qual seria a sua reação aí? Ah, eu ficava muito triste, eu ficava, né? Triste mesmo? Triste. Para mim era uma tristeza na vida, como ser humano. O que é que você chegaria para falar para ele? Não vai ser nunca mais na vida. Não, né? Não, não. Isso aí é um sofrimento para eles, né? Verdade? É. Eu tenho dois netos, eu tenho meu sítio de maior, eu nunca queria ver isso aí, né? Antes eles... Eu queria só saber, se por acaso uma pessoa chegasse para a senhora e falasse que o seu filho, um filho seu, se tornou usuário de bitcoin, qual seria a sua reação? Uma casa desesperada, né? Desespero? E abateu o desespero mesmo? Com certeza. E o que é que você aconselharia para ele? Não, eu ia dar conselho para ele, né? Isso aí. Se sair dessa, meu filho, vai para essa não. Não dá não, né? Não tem volta não, mas ele pode entrar. Se alguém chegasse para a senhora, a senhora tem uma filha, né? Chegasse para a senhora e falasse que sua filha se tornou usuária de bitcoin, o que é que a senhora faria? Meu Deus, eu ia ficar desesperada. Meu Deus. O que é bitcoin mesmo, que eu não sei nem o que é? Que diabo é isso? Lúcia, qual é a forma de pagamento que você aceita aqui? Pix, cartão, ferro. Eita, rapaz, mas eu estou querendo um coquinho, eu estou querendo um coquinho, mas só tenho um coquinho. Não sei como é isso. É carteira virtual, você tem carteira virtual, eu lhe passo o dinheiro aqui agora. Não, porque eu só tenho um pix. E agora, rapaz, eu queria tanto um coquinho, e agora? Não, eu não tenho essa carteira virtual da moda. Tem não? Não usa bitcoin. Não. Bixe Maria. Você tem um filho, e uma pessoa chegasse e falasse que seu filho se tornou usuário de bitcoin. O que é que o senhor faria? O que eu faria? Eu ia aconselhar ele para não usar o bitcoin, porque não é ainda uma coisa segura essa moeda, né? Coloca mais 20 lá, seu otário. Aí ia aconselhar ele, né? Então o senhor já está mais por dentro do assunto. Não está ainda... Aqui no Brasil, ela não está ainda bem confiável no Brasil. Mas e você aí de casa? Sabe o que é bitcoin? Uma nova modalidade que, diferente do real, euro e dólar, é uma moeda virtual. Na qual você não toca, mas consegue fazer transferências virtualmente. E essa nova modalidade é descentralizada. Ou seja, não tem um órgão ou governo responsável por controlar, intermediar e autorizar as operações. E aí, você já utilizou alguma moeda virtual? Tu sabe o que é bitcoin, sabe? Não, o bitcoin eu não estava conhecendo. Mas hoje a gente soube o que é bitcoin. E bit coisa. E bit coisa. E bit coisa não. Mas ele estava antenado. Você viu que ele deu uma resposta. E agora a Thay é péssima. E da corda, né? Da corda que a pessoa vai indo. Muito bom, Thay. E aí. E aí.